Fala galera quem tá falando a altura de mais um vídeo para o canal rapaziada família vídeo o vídeo de hoje cara um vídeo assim particularmente né um vídeo ruim para a minha pessoa porque eu explicar para vocês cara eu postar só o que acontece de bom né o só o padrãozão que acontece certinho é fácil tá agora eu publicar erros né ainda mais do meu pessoal é difícil né cara é difícil acontecer óbvio que é difícil acontecer tá ligado é difícil acontecer porque eles são muito bem instruídos mas não deixa de acontecer né e eu vou publicar hoje né um erro um erro né grotesco grotesco de um dos meus policiais vocês vão acompanhar nesse vídeo né é mas porque eu tô publicando ele é mais como conscientização né e também tipo assim pô a gente não passa pano entendeu independente de onde é é se é meu pessoal não a gente não passa pano cara tá é se tem acontecido que a gente vai mostrar cara a situação então aí né foi vocês vão acompanhar no vídeo né o nosso policial em folga faz uma cagada gigante na minha frente eu e o outro o meu subcomando do batalhão né e a gente né então faz os procedimentos ali de imediato ali o que eu quero deixar claro aqui a gente faz procedimento de a acionar viaturas de comando do momento por mais que nós fomos com comando do batalhão a gente aciona a viatura de comando porque ela toma ciência das equipes ali aciona uma viatura de comando rodoviário ela encostou a gente passou a ocorrência o que tinha que prosseguir né e também cara é porque que eu também venho falar sobre essa ocorrência aí sobre esse acontecido é porque já aconteceu dessa situação idêntica praticamente policial exonerado no meu batalhão mas porque que ele é no caso foi a punição dele não foi a exoneração porque foi a gente que pegou tá quem pegou ele foi a gente fazendo a cagada o outro já foi já teve pessoas exoneradas porém outra equipe pegou fazendo a cagada e acionou a gente na rede e isso é a pior coisa que tem né então é por isso que o outro já chegaram a ser exonerados não acompanha aí comente no final desse vídeo tamo junto família Tchau Eu peco o bom, eu peco o bom Eu peco o bom, eu peco o bom Porque eu lhe mato, viu? Porque tem uns mato grande pra caramba Estou passando na avenida aqui Só passando na avenida aqui Não é pra ficar pelado que nós vamos fober a escada, né? Não é pra ficar pelado que nós vamos fober a escada, né? Não parece não Ô filhão Tá de boa aí, John? Tá de boa, pô Acabei de vir de GG Vim de quê? Nada não Ah Você tá de boa e tem alguma parada não tirada aí? Não, tô ali, tô ali Se quiser pode revitar Você tá vindo da onde agora? Vim da onde agora? No hospital? Tô vindo do hospital, é Você tá com faca, pô? Faca, você tem alguma coisinha? Não tem não, pode revitar aí Você tá ouvindo o policial, tá? Tem algum objeto perfurativo contigo? Não tem nada, não tem nada Não tem nada Vou meter a mão aqui, não vou achar nada não, né? Não tem nada, filho Tá duplicando aqui Baixa a mão aí Tá com teu documento aí? Pega aí Pega aí Coloco teu documento Fala aí Pega aí Coloco teu documento Pega aí Pega aí Nome completo Dominique, Bahiano Bahiano Tá meu aí, comando Viu? São novas? Ah, são novas Pega ali Pega aqui Pega todo o documento Pega aí Pega aí Tá comigo aqui Tá que comigo aqui Vai lá, vai lá, filho Tô liberado vocês lá, bom dia hein Valeu, bom trabalho pra vocês Valeu Ixi, passou um grau aqui Vai filhão, para aí tio Vai mano, mano no capacete, não tira o capacete Detanal, fica aí, tá armado tu? Não Pode descer, pode descer Tá batendo no louco, vai passar no grau, não fecha a polícia Não, tô armado sim, desculpa aí É o meu, uma embreagem escapou aqui, senhor Você tá armado? Tô Você é polícia? Tô Vai chamando e me entrega o teu canal aqui Identificação é qual, tira o capacete Certo Identificação, policial 978 Para de onde? Para o batalhão Sou do BPRV BPRV? Identificação, tua Identificação, KPL Cabo KPL Cabo KPL? Sim, senhor BPRV? Sim, senhor Assiona a viatura lá do comando do aviário Pode assinar ela Assionar por aqui Boa noite, Anny Boa noite, Anny Os senhores estavam ali Estavam atrás dele? Eu estava, eu estava atrás dele Daquele patrão no atitude despeito e Voltei atrás dele Chegou o adapt-not do senhores? Não, não chegou não, eu não dei esse nó de parada Ah, entendi Ela é Mike também? Aparentemente Polícia, é polícia Polícia Positivo Eu não vou emocionar a viatura do comando do aviário que está na rua Aproveitando a QTC A favor da ciência aí As unidades de comando aí do CPAM-10 Comando grupo Comando força Comando batalhão Copom, uma boa noite Excelentíssimo, serviço a todos que copiam a gente Comando com a rede de rádio do 27º batalhão O P, dá uma chegadinha Ô Capitão Qual a situação? Capitão, pode acompanhar Chega aqui também, chega aqui também É impossível Informar o oficial de comando força E comando grupo Da área do 27º batalhão Que é sério Elick, você está me ouvindo? Não, estou ouvindo 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 o red aqui Segui Abordamos ali Entendeu A gente estava descendo aqui na Paulista Vamos resolver a situação ali na frente O indivíduo ali passou Dando um grau na moto A gente abordou aqui A identificação dele é Cabo Capelli Do BPRV Está entendendo? Aham Estava armado Passou empinando na frente da equipe A moto dele vai ser apreendida Ali Está entendendo? Sim, senhor Vou passar a ocorrência para ti aqui Aí tu assume ele Vai ter o armamento dele Ali vai ser o seguinte Vai conduzir ela para o batalhão Tá? Com ele na viatura Claramente Ele vai acompanhar os senhores Coloca ele na viatura Ali no banco de trás Vai para o batalhão Chega lá no batalhão O senhor Vai levar ele de canto Numa sala lá Tá? Leve ele de canto lá E o senhor vai suspender O serviço dele até a última hora Positivo Tá? Até a segunda ordem O serviço dele vai estar suspenso Porque ele fez isso Deu grau na nossa frente Na frente da viatura de área A gente abordou ele aqui A viatura de área estava no apoio Aqui já E escutou essa Essa palhaçada Falando Se identificando Com o BPRV Tá? Então Conduziu o batalhão Informa isso para ele Tá? Não é para estar na rua Vai estar suspenso Das atividades Não é para estar nem na rua Siente Ele está recorrendo Ele vai ficar de permanência Disciplinável É para conduzir na viatura Tu pede para alguma polícia Eu vou conduzir o motor Esclare dele Que eu vou aprender ali Positivo Vou deixar Acho que eu não tenho a feia Do WhatsApp aí Positivo A que vai mudar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde ele ta detido, já? Já, já ta detido, só conduzir Excelente Pode usar o capacete mesmo, quem for conduzir Comandante Vambora campeão, retomar? Prova TKS em Sub Oi Não sei, deve estar com ele Eu retirei a pistola Terrível, senhores Valeu, galera de vez Valeu É isso aí mais uma vez Tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa Sim, tem amor também sim Mas tem revolta Na alma que anda na terra vestida De fardo e bota Você me coloca em uma vala comum Eu era como você Mas uma pessoa comum que se alistou Não foi de bobeira Por Deus, linha de frente nessa última trincheira Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do enquadro Vai, coloca a mão na cabeça Vira de costa pra mim Entrelaça os dedos e abre bem essas pernas Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada Vira de costa pra mim